No recurso apresentado aos ministros da sétima turma do TST, a indústria alega que o ex-empregado não comprovou ter sofrido danos morais e materiais e que a alteração do local da prestação de serviços ocorreu em comum acordo. Diz ainda que o trabalhador recebeu todas as vantagens financeiras aplicáveis, ou seja, a empresa arcou com todas as despesas da mudança, tanto de ida quanto de volta. Já o ex-empregado pede na justiça, além do ressacimento das despesas de locomoção para voltar do Mato Grosso do Sul a Joinville, indenização por danos morais. Segundo o trabalhador, a esposa pediu demissão do emprego para acompanhá-lo e os três filhos foram transferidos de escola a pedido do chefe da indústria. O desentendimento do trabalhador com a indústria começou em dezembro de 2010 com a demissão, que ocorreu um ano depois do empregado ter sido transferido de Joinville para ser líder de almoxarifado na unidade da indústria em Mato Grosso do Sul. Na primeira instância, os argumentos do ex-funcionário foram aceitos e a indústria foi condenada a pagar 30 mil reais por danos morais e pouco mais de 800 reais por danos materiais referentes aos gastos com a mudança. A empresa recorreu, mas o Tribunal Regional de Santa Catarina manteve a sentença. Considerou abusiva a dispensa do trabalhador com menos de um ano de transferência para uma cidade distante. No TST, os ministros da sétima turma seguiram o relator, juiz convocado Valdir Florindo. Ele entende que o exame do recurso é inviável, por isso, manteve a decisão das outras instâncias. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o recurso de revista, manteve a decisão em parte. Ela reformou somente o caso dos honorários advocatícios, que ela entendeu não ser cabível, por conta da súmula 219 do TST. Ela disse que não é cabível honorários advocatícios quando a parte autora não se faz assistida pelo seu sindicato, o sindicato respectivo da categoria.